O convênio foi assinado hoje pela manhã na Casa da Agronômica, onde o governador Raimundo Colombo recebeu o presidente do estado da Cataluña, Arthur Mas y Gavarro, além de secretários, autoridades, imprensa espanhola e empresários. O convênio entre o estado catarinense e espanhol visa promover uma cooperação acadêmica, científica e tecnológica entre as universidades do estado de Santa Catarina e a Universidade de Barcelona, e também com empresas de tecnologia e empresariais dos dois países. Hoje aqui nós damos um passo importante na relação empresarial, comercial, econômica e também científica. Essas coisas se desenvolvem a médio e longo prazo, mas eu não tenho dúvida que a relação com a Cataluña e com Santa Catarina vai produzir efeitos muito positivos na área econômica, social e científica. A aproximação entre os dois estados começou em 2011, quando o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina articulou um acordo de cooperação mútua com o governo da Cataluña. Hoje foi firmado também uma parceria entre o porto de Barcelona e o porto de Imbituba e a implantação do cluster automotivo de Santa Catarina. Com a vinda da BMW para Santa Catarina, nós abrimos a oportunidade para fornecedores que ainda não estão no Brasil. A Cataluña tem um parque automobilístico muito grande, tem várias empresas, inclusive a Volkswagen alemã, instalada na Cataluña e, portanto, esses fornecedores que estão lá poderão vir e se instalar em Santa Catarina. É uma das grandes discussões que nós vamos ter na Federação das Indústrias, é exatamente essa troca de experiências no setor automotivo. Segundo o presidente do estado da Cataluña, Santa Catarina possui características semelhantes com o catalão, pela sua base industrial, que favorece a aproximação. Para ele, a troca de experiências através do intercâmbio empresarial será importante para o fortalecimento da economia dos dois estados. Portanto, temos muitas similitudes e, sobretudo, uma também que é a nossa aposta conjunta para desenvolver a economia do conhecimento, a inversão científica, a inversão tecnológica e os parques de transferência de tecnologia e, portanto, centrados na inovação. Obrigado. Obrigado.